Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Em nosso vlog de hoje eu vou estar produzindo um trilho de mesa que eu vendo muito por aqui, que é o nosso trilho de mesa com mega flor. Mas antes de eu trazer para vocês mais informações sobre esse vlog de hoje, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito aqui no meu canal para se inscrever. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho em vermelho escrito inscrever-se, é só vocês clicarem lá e pronto, já estão inscritos no meu canal. Depois que se inscreverem, é só ativarem o sininho em todas, que aí vocês vão receber todos os vídeos que eu posto aqui. E para você que está se inscrevendo e você que já é inscrito, não se esqueçam de deixar o meu joinha. Ele é muito importante aqui no canal para que o YouTube divulgue esse vídeo para muitas pessoas e para que ele também mande todos os vídeos que eu posto aqui para vocês, tá bom? E depois escreva um comentário bem bacana do que vocês acharam desse trabalho. Então, gente, hoje eu vou estar produzindo com vocês um trilho de mesa com mega flor. Esse trilho eu vendo muito por aqui, tá? Eu já confeccionei ele em diversas cores. E como vocês podem ver hoje, o trilho que nós vamos produzir, ele vai ser com a base no cru, a flor vermelha e aqui as folhas no verde. Esse trilho não é muito barato justamente por causa que ele usa muito do barroco multicolor. Vocês podem estar utilizando outra linha também. Ele vai um novelo e um pouco do vermelho e vai um novelo inteirinho do verde, tá? Só que para deixar esse trabalho mais em conta para as clientes comprarem, o que que eu faço? Aqui, ó, para fazer a base, eu acabo utilizando o barbante normal, que como vocês podem ver, esse daqui é o nosso barbante cru, tá? Da Bandeirantes. Ele é fio 6, ele vem em 671 metros. Então, eu acabo utilizando ele para fazer o nosso trilho, que aí ele vai ficar um pouco mais em conta. E também eu faço uma modificação nas pétalas. Eu não faço a quantidade de pétalas da videoaula que eu utilizo e eu também não faço detalhe depois na lateral do trilho, como é feito na videoaula. Mas eu vou estar trazendo para vocês todas essas dicas durante a confecção. Então, se vocês querem ver como que eu faço, né? Ver todas as dicas que eu dou para vocês confeccionarem esse trilho também e deixarem um pouco mais econômico para que vocês consigam vender, então é só vocês assistirem esse vlog até o final. Porque com essas dicas vocês conseguem gastar um pouco menos de material e assim vocês conseguem deixar com preço mais acessível para as freguesas, né? Para os clientes. Porque às vezes as pessoas elas querem comprar, mas como é um trilho que acaba gastando um pouquinho mais de material, as pessoas não querem pagar o preço dele. Mas aí vocês economizando um pouquinho no material, dando uma modificada na peça, a gente consegue vender ele por um preço bem bacana e ter um lucro também legal para estar confeccionando a peça, tá bom? Então, como vocês viram, eu vou estar usando esse fio número 6 da Bandeirantes para estar fazendo a base. Para confeccionar a flor, ela quis a flor neste vermelho aqui, ó, que é o vermelho 9153, não tá focando. E aqui o nosso verde, que eu uso para fazer folhinhas, que é o verde 9392. Esse verdinho aqui eu já não achei mais ele na minha cidade. Esse é o último novelinho, espero que chegue mais, tá? Esses dois barrocos aqui na minha cidade eu tô pagando 12,50 e esse daqui eu ainda paguei 14,60, mas ele já subiu para 15,30. Todos esses fios são fios de numeração 6, vou estar utilizando para confeccionar a minha agulhinha de 3,5mm e a nossa amiga a balancinha aqui para estar pesando todos os passos que eu for fazendo para vocês saberem quanto que a gente vai gastar de material, tá? Então, agora eu vou lá crochetar e depois eu venho mostrando para vocês tudo que eu estou fazendo desse nosso trilho lindo. Voltei, então, com vocês com as nossas partes do trilho finalizadas. Então, aqui nós temos o corpo do trilho, né, feito no fio cru. Ali nós temos as folhas e aqui as mega flores. Então, ó, pra fazer esse trabalhinho aqui, eu usei o cru tanto na base do trilho, quanto pra fazer essa parte aqui, ó, onde a gente faz a aplicação da mega flor. Tá? Ela tá meio assim, torcidinha, porque a gente pega as pétalas da mega flor na alcinha da frente do trabalho, por isso que dá aquela torcidinha atrás. E aqui as nossas folhinhas, como vocês podem observar, eu faço ela separado das mega flores. Por quê? Eu acho mais prático e mais rápido eu fazendo assim e depois eu posiciono a minha mega flor e faço a união das folhas na mega flor. Como vocês podem observar aqui, eu uso sete folhinhas pra tá fazendo esse trilho em cada uma das pontas, tá? Na videoaula, ela costuma colocar as folhas em volta de toda a mega flor. Mas, como eu disse pra vocês, eu ia trazer dicas de como a gente pode tá economizando nessa peça. Porque ela é uma peça muito bonita, só que ela é uma peça cara de se fazer. Porque, como a gente pode observar aqui, eu utilizei barroco tanto nas folhas, quanto nas flores, tá? E aqui vai cerca de mais de 400 gramas do barroco. Na minha cidade, eu ainda pago 12,50 a cada 200 gramas. Mas só aqui, se a gente for observar, foi quase 30 reais em fio barroco. E se eu colocasse mais as folhas, né, que eu acho que iria mais duas folhas em cada um, iria muito mais barbante barroco. E aí, infelizmente, os clientes acabam não pagando pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, porque eles acham que é caro. Só que, na verdade, o que está muito caro é o material. Então, pra deixar esse trabalho mais barato, eu faço essas adaptações. Então, eu não coloco as folhas em volta de toda a megaflor. Eu coloco as folhas somente na parte de cima. A parte do caminho, eu não coloco também, porque eu acho que também não precisa, porque senão, tampa todo o desenho. E outra coisa também, é o acabamento na lateral. Eu acho que fica tão bonito esse aqui, porque ele fica retinho, gente. Quando eu abrir pra vocês verem, vocês vão ver. Essa lateral aqui, ó, ela fica super retinha. Então, eu não faço o acabamento nela também. E aí, já economiza também no trabalho. O preço, ele fica mais acessível. E as nossas clientes, elas acabam comprando. Eu fiz um. O primeiro que eu fiz não foi por encomenda. Eu fiz pra deixar na pronta entrega. E depois desse que eu fiz, eu nunca mais parei. Porque como eu faço essa economia, né, no fio barroco, eu consigo vender ele por um preço mais acessível. E aí, aparece sempre encomendas desse trabalho. Já fiz ele em várias cores. Fiz laranja, fiz azul, já fiz o trilho laranja, o trilho azul com a flor branca. Então, eu já fiz esse trilho em várias cores. E essa daqui, esse vermelho, é o mais pedido, porque ele fica super lindo, tá bom? Então, agora eu vou pesar pra vocês a base do nosso caminho, né, do nosso trilho de mesa, pra ver quanto que eu gastei no cru. Depois eu vou pesar pra ver quanto eu gastei no verde e quanto eu gastei no vermelho da Barroco Multicolor. Como vocês viram, essa base aqui foi feita no barbante cru. Eu gastei pra fazer cada base dessa, 40 gramas. Então, pra fazer a base das duas flores, eu gastei um total de 80 gramas, que eu vou ter que somar com essa parte aqui do cru. Deixa eu ligar aqui a nossa balança. Colocar aqui, deixa eu tirar essas folhinhas, gente, pra não dar interferência no peso. Aqui, ó, vou colocar. Deixa eu posicionar. E, ó, 422 gramas. Mais as 80 gramas, né, das duas bases das flores. Então, eu gastei um total de 502 gramas no fio cru. Eu vou pegar o novelinho pra vocês verem quanto que sobrou. Então, ó, do meu fio cru ainda sobrou esse tanto aqui. Esse caminho aqui, ele é menor do que eu costumo fazer, tá? Eu costumo fazer os caminhos sempre com um metro e 35 de comprimento, um metro e quarenta. Esse daqui, a cliente quis com um metro e 17. Então, a minha base, ela teve que ser menor. Uma outra dica pra vocês que vão confeccionar, façam sempre primeiro as flores, porque elas ficam grandes. Depois, façam o corpo do caminho. Por quê? Porque aí, vocês vão medindo e vocês conseguem fazer na medida exata. Porque se vocês fizerem primeiro o caminho e depois as flores, se o tamanho der menor ou der maior, não tem como... Vai ter que desmanchar o caminho pra chegar no tamanho que a cliente quis. E fazendo as flores primeiro, vocês conseguem fazer ele do tamanho certinho. Depois, eu vou abrir pra mostrar pra vocês o tamanho que ele ficou e quantas tranças eu tive que fazer pra ele chegar nessa medida de um metro e dezessete. Não, um metro e dezessete, um metro e vinte. Então, vou pesar agora aqui as nossas folhas, ó. Então, um grupinho de sete folhas, ó, deu setenta e sete gramas, tá vendo? Deixa eu colocar os dois grupinhos. Então, catorze folhinhas, deu um total, ó, de cento e cinquenta e quatro gramas. Então, um novelinho do Barroco Multicolor de duzentos gramas, vocês conseguem fazer. As catorze folhinhas ainda vai sobrar um pouquinho para vocês, tá? Agora, eu vou pesar a megaflor. Lembrando que eu tenho que descontar dessa megaflor as quarenta gramas do cru. Eu acho que eu vou pôr um caderno de base pra ficar mais fácil pra pesar. Então, ó, coloquei um caderninho de base, então, deu cento e sessenta e duas gramas. Lembrando que eu tenho quarenta gramas do cru. Então, tirando as quarenta gramas do cru, eu gastei cento e vinte e três gramas agora aqui do Barroco. Deixa eu pôr a outra junto pra gente ver quanto que foi pra fazer as duas. Então, tá vendo? Aqui, ó, trezentos e vinte e quatro gramas. Então, deu um total de duzentos e quarenta e quatro gramas do Barroco Multicolor Vermelho, tá? Porque eu descontei desse total aqui as oitenta gramas das duas bases em cru. Porque cada base em cru foi quarenta. Então, quarenta mais quarenta, oitenta. Descontei o cru, deu um total de duzentos e quarenta e quatro gramas desse Barroco Multicolor Vermelho. Realmente, pra fazer as flores, um novelinho só de duzentos gramas não dá. Eu preciso de um e mais quase metade do outro, tá? Então, vai um novelinho e quase metade do outro. Já o verde não. O verde um novelinho dá e ainda vai sobrar. Então, por isso que eu falo, olha quanto que a gente gasta do Barroco. O Barroco, ele é mais caro. E aí, portanto, eu faço a economia diminuindo as flores, tirando ali aquele barradinho. Agora, eu vou abrir ele pra vocês verem como que ficou o nosso trilho. Então, aqui nós temos o nosso trilho aberto, tá? Ele ficou medindo setenta centímetros pra dar esse tamanho de um metro e dezessete. Porque quando eu aplico as flores, ele chega nesse tamanho. Então, pra fazer com essa metragem, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma tranças, tá? E como vocês podem observar, tá vendo? Olha, ele fica bem retinho. Então, não tenha necessidade de fazer um bico em volta, porque o acabamento dele fica bem retinho. Se ficasse aquela coisa meio tortinha, aí, assim, a gente passaria um acabamento. Tem a opção também da gente diminuir um pouco esse corpo aqui da lateral e depois passar um outro bico em volta. Mas, como o primeiro modelo que eu fiz foi desse, as pessoas, elas acabam vendo e pedindo. Aqui em volta, na videoaula desse modelo, tem um biquinho, naquele biquinho tombadinho, feito com o multicolor da cor da flor. Só que se a gente acrescenta esse multicolor da cor da flor aqui, nós vamos gastar mais barroco. Aí, o trabalho vai ficar mais caro. Então, pra gente conseguir vender num preço acessível e ter um lucro também, eu acabei fazendo essas adaptações e deu super certo. Porque aí, eu consigo cobrar um preço mais barato, mais acessível e as pessoas, elas acabam comprando, tá? Então, agora, eu vou fazer a união das folhas na flor e depois eu vou fazer já a aplicação delas aqui no caminho. A aplicação, nesse caso, como são grandes, eu posiciono primeiro com cola quente, posiciono as folhas com cola quente e depois eu costuro toda a flor no meu caminho pra ficar bem seguro. Então, agora, eu vou lá fazer esse trabalho e depois eu venho mostrar pra vocês como que ele ficou finalizado. Não saiam daí! Voltei, então, com vocês aqui com o nosso trilho de mesa finalizado e olha que coisa mais linda que ele ficou. Eu tive que dobrar ele aqui porque ele não coube aberto na minha mesa, porque minha mesa de trabalho, ela é pequena e esse trilho, ele ficou bem grande, tá? Ele ficou com um metro e vinte. A cliente quis um tamanho especial, ela quis com um metro e dezessete, que é o tamanho da mesa dela, mas ele acabou ficando um pouquinho maior com um metro e vinte. Mas, como as folhinhas, elas são bem estruturadas, ela não vai cair, vai ficar certinho na mesa, tá? Vou passar aqui mostrando pra vocês, ó, os detalhes das tranças, olha que linda que ficou. E aqui, ó, da nossa megaflor com as folhas. Então, as folhas, elas são, você prende elas com ponto baixo, tá vendo? Na base da megaflor. E aqui, gente, a nossa megaflor, eu costurei, tá? Eu só posicionei com cola quente e depois eu fiz toda a costura, tá vendo, ó? Eu costurei todo o trabalho, tanto na parte da frente, ó, quanto na parte de trás. Porque como é uma aplicação bem grande, eu prefiro fazer a costura, tá? Eu faço as minhas aplicações com cola quente, mas quando são aplicações menores. Nesse caso aqui, que são duas megaflores e elas são bem pesadas, eu posiciono com a cola quente e depois eu passo toda a costura em volta, tá? Eu vou pegar a nossa balança pra eu pesar o trilho inteiro, pra ver quanto que ele ficou pesando. Então, ó, o nosso trilho inteiro ficou pesando 905 gramas. Eu coloquei um caderninho ali embaixo. Na base, ele ficou com quase um quilo. Lembrando, gente, que esse trabalho, como eu utilizo barbantes diferentes, de valores diferentes, vocês têm que fazer como eu fiz. Pesar as flores, as folhas separados da base que é feita em barbante, tá? Porque como os valores são diferentes, a gente tem que calcular diferente. Porque se eu vier calcular com esse valor aqui, eu vou ter, se eu calcular com o preço do barbante, eu vou ter um prejuízo. E se eu calcular com o preço do barroco, a minha cliente, ela vai tá pagando um pouco a mais, porque o barbante, ele é mais barato do que o barroco, tá? Então, por isso que é interessante vocês fazerem como eu fiz no decorrer do vídeo. Pesar folhas e flores separados e as bases que usou o barbante, também separado pra vocês calcularem o valor total do trilho de mesa. Então, voltei aqui com vocês, ó, esse trilho aqui, com essa metragem, eu vendi ele a cento e trinta reais, tá bom? Então, com a metragem de um metro e vinte, eu vendi ele a cento e trinta reais. Esse trilho, além do material, né, que gasta bastante, ele também é uma peça demorada de se confeccionar. Eu demorei aproximadamente três dias pra tá confeccionando esse trilho, né? Foi um dia pra fazer as mega rosas, depois mais um dia pra fazer as folhas e outro pra tá terminando, né, o caminho e fazendo as aplicações. Então, é um trabalho também bem demorado que demanda tempo, tá? Então, se a gente ainda for ver pelo trabalho, né, pelo tempo que a gente demora, cento e trinta reais, é um preço ainda bem barato pelo material que é gasto nele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se chegaram até aqui e não se inscreveram, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o meu like, deixar o meu joinha. E lá na descrição dos vídeos eu vou tá deixando a videoaula desse trilho e o link das minhas redes sociais, Instagram, Facebook e a minha lojinha no Helocet, pra quem quiser conhecer o meu cantinho lá, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, um beijão pra todos e fiquem com Deus!